Roger Guedes, Humilho Galo, Flá, Massa o Flu e show de penais aí na Copa do Brasil, rapaziada. Essa é a paródia do Fute Paródias, então vamos reagir, vamos tirar aquela resenha. Você que é novo aqui, já se inscreve no canal, deixa aquele like, aquele comentário que me ajuda bastante. Ativa o sininho, ó, que é bem importante pra não perder nenhum vídeo. Rapaziada, minhas redes sociais, LFN em todas, vídeos de futebol todos os dias. Então vamos que vamos sem enrolação, vamos reagir a essa paródia, vamos tirar aquela resenha. Você que é novo, rapaziada, eu faço vídeo de react, tô fazendo vlog aí nos jogos de futsal e futebol do Coringão. Tô trazendo agora também as reações aí das paródias. Então, ó, não vamos perder tempo, vamos reagir, vamos tirar aquela resenha, vamos tirar aquela zoeira aí de lei. Então, ó, já deixa aquele comentário que vai me ajudar bastante. E, ó, sem enrolação, vamos reagir aí, rapaziada. Então bora lá, hein, rapaziada. Quase que deu pro esporte. O Abel, ele vem sendo sendo expulso mesmo. Jurava que o flu ia passar, mano, terceiridade. E aí, ó, Gabi, o jogo, né, jogo grande aparece, gente, como... Peixão, hein, eliminado aí praticamente da Sula e caiu na Copa do Brasil. O peixão fez gol, de empate, pra se lógica com crueldade. Nos pênaltis, a muralha em transpolível. Do tricolor tava impossível. E o fogão! E tarde, bateu um tiquinho, uma penalção. Botafogo era outro sonho. Pensei que ia passar, mano, e ó... Com sopra e apagou fã e... Será que o cais acabou e a volta pra realidade. Isso assim, hein? Foi tarde, jogaram como nunca deu de algum lugar. O Inter também. Ganho de 3 a 0. E agora, ó, e o Coringão vai pegar o América. Ó, o Galo aí. Ó, Gervé, desmilhou. Bolaço. Que pirata histórica, mano. É, rapaziada. Os caras é resenha mesmo. Falou tudo, né? Galo, humilhado pelo Coringão. Que partido do Corinthians, não tem nem o que falar. Palmeiras, direi, não tinha nem o que falar. Meteu 3 a 0 no primeiro jogo. Já era esperado. O Santos também. Eu tinha falado, hein? Se não ganhasse em casa, no jogo de volta, ia ser difícil. Não deu outra. O Bahia foi lá, conseguiu. Empatou, levou pros pênaltis. São Paulo também foi por um trisco, né? Quase, meu. Quase o São Paulo pipoca. Tava na vontade de 2 a 0. Porém, conseguiu. E o Grêmio, né? Conseguiu passar aí, jogando, decidindo fora de casa. Passou do Cruzeiro. E tá nas quartas. Vai pegar o Bahia agora, rapaziada. Mas é isso. Essa daí foi a reação aí, ó. Vídeo bem rapidinho. Os caras mandaram muito nessa daí. Minha parte favorita foi a do Coringão aí. Humilhando o Galo. Já deixa aí nos comentários qual parte que você mais gostou. E você que é novo aí, rapaziada. Já se inscreve. Deixa o like. Aquele comentário que vai me ajudar bastante. Você que já me acompanha também, ó. Já comenta aí que vocês sabem que ajuda bastante. E é isso. Até o próximo vídeo. E tamo junto. E aí